Um dia com a Ana Tomás E olha o Vitor aí! Lindo! Minha mãe tava fazendo um físico pra ele subir lá no médico Olha que vista linda! Eu gostei! Até o Vitor tava brincando comigo Na sala médica eu tava escutando o coraçãozinho do meu irmãozinho Olha a minha cara Gente, olha o tamanho nessa barriga Nasci logo, Eduardo!